Muito especial, você vai acompanhar o que rolou na administração do Thales Roberto no acampamento 2016 Abra o seu espírito, abra o seu entendimento, porque essa palavra vai te transformar, confira conosco Isaías 46, versículo 9 diz assim Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade Que eu sou e não há outro Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim De novo Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade Que eu sou Deus e não há outro Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim E quando você lê isso, você começa a pensar Por que Deus insiste tanto em dizer, eu sou Deus e não há outro Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim Existem outros deuses O que Deus está querendo dizer para você é que existem outros Recorda-te das coisas passadas da antiguidade Que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim Existem deuses, existem outros deuses Mas só existe um Deus que é como esse Deus Ele deixa claro no versículo 9 que existem outros Mas que só existe um como ele é, que é ele E aí, por que Deus insiste em se separar e dizer, não há outro como eu Eu sou esse, não há outro semelhante Eu não sei o que as pessoas pensam com os outros deuses e qual relação que elas têm Eu estou querendo dizer para você que Deus é Deus e não existe outro semelhante a ele Que age como ele age e que faz como ele faz Olha o versículo 10 Por que ele diz que não há outro como ele A maneira que ele faz Olha para mim Quando a gente faz propaganda de um produto A gente fala das coisas daquele produto E no marketing, você fala das coisas que são específicas daquele produto Para chamar a atenção do público E Deus está querendo chamar a sua atenção Deus está fazendo aqui propaganda do que ele faz Se eu for fazer propaganda desse celular Propaganda do iPhone Ele vai dizer, esse é o melhor, porque é isso, 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 isso Porque ele tem o que o outro não tem Ele faz o que o outro não faz No versículo 9, Deus está dizendo assim Não existe outro semelhante a esse Então, o anúncio foi feito As pessoas prestam atenção no anúncio porque elas querem saber O benefício que o produto tem E isso é a propaganda E Deus está aqui, em Isaías 46, versículo 9 e 10 Fazendo propaganda de quem ele é para você Não existe outro semelhante a ele Olha o versículo 10 Ele vai explicar quem é ele e o que ele faz Eu não estou dizendo que Deus é um produto Eu estou dizendo que Deus está fazendo propaganda do que ele tem para fazer na sua vida Versículo 10 Que desde o princípio eu anuncio o que vai acontecer E desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram Então, olha para mim Uma coisa que Deus faz Que é diferente dos outros deuses é Desde o princípio das coisas Ele anuncia o final Não aconteceu ainda Mas Deus já falou Vai acontecer Não existe quem possa controlar o futuro E não existe quem possa fazer uma propaganda sobre o futuro de nada A pessoa pode fazer uma propaganda E ela pode explicar alguma coisa sobre determinado produto Ou sobre determinada coisa Ou sobre determinada pessoa Mas ninguém pode garantir o futuro de nada Então Deus disse Eu sou o único que posso fazer o que você vai ouvir agora Desde o princípio Eu anuncio as coisas que vão acontecer no final Diga amém Quem entendeu, diga amém Então diga Deus É diferente de tudo Porque desde o princípio Ele anuncia O que vai acontecer no final Continua o versículo 10, por favor, comigo Desde a antiguidade As coisas que não sucederam Desde a antiguidade Deus anuncia as coisas que ainda não aconteceram E eu digo O meu conselho permanecerá de pé E eu farei toda a minha vontade Olha pra cá O que é conselho? Quem pode me dizer o que é conselho? Se você entender essa palavra aqui Você vai sair daqui hoje Pra vencer tudo E pra ser aquilo que Deus espera que você seja Você só precisa entender Você nem precisa receber uma unção sobre a sua vida Depois dessa palavra Que você já tem Você só precisa entender Você precisa entender Como é que você vai jogar lá fora Depois de saber o que Deus fez de você Existem pessoas que receberam unção Que choraram Que caíram Que receberam dente de ouro Que receberam dente de prata Que o cabelo cresceu Que o braço cresceu Que viu o filho ser curado Que viu a mãe sair do câncer Pessoas que viram o seu casamento restaurado Pessoas que viram coisas milagrosas acontecerem Ficaram firmes na presença de Deus Enquanto durou no seu coração A expectativa daquele milagre E a alegria que aquele milagre proporcionou pra sua vida E depois que aquela alegria passou A pessoa se desviou do evangelho Por quê? Porque milagre não mantém ninguém Na presença de Deus Judas viu Jesus fazer tudo Judas viu Jesus ressuscitar mortos Judas viu Jesus ensinar as pessoas Palavras que ninguém nunca tinha ouvido Judas viu Jesus fazer coisas assim Que ninguém viu E Judas traiu Jesus Sabe por quê? Porque milagre não mantém ninguém na presença de Deus Existem pessoas que estão vivas Por causa de um milagre de Deus Uma cirurgia que Deus fez no seu coração E estão desviadas usando drogas Porque milagre não mantém ninguém na presença de Deus E é por isso que você não pode estabelecer a sua fé Naquilo que Deus pode fazer por você Aqui na terra De coisas que Deus pode dar Porque se aquilo que Deus te der mudar A sua fé vai mudar Então não coloque o seu coração nas coisas Porque onde tiver o seu tesouro Vai estar o seu coração E se o diabo subir onde está o seu tesouro Ele vai mexer no seu tesouro Pra roubar o seu coração O diabo não pode saber onde está o seu tesouro A não ser que o seu tesouro esteja num lugar Onde ele não possa mexer Porque se ele souber Aquilo que mexe com você É lá que ele vai Deus está dizendo aqui Eu sou o único Que posso anunciar No princípio Que vai acontecer no fim E desde a antiguidade As coisas que ainda não aconteceram E digo O meu conselho Prevalecerá O que é conselho? Conselho É uma reunião de pessoas Para definir Um propósito A igreja tem um conselho O apóstolo toma as suas decisões Deus fala com ele E ele se assenta com os bispos Aquelas pessoas que ele confia E ele lança aquela ideia E eles discutem sobre aquilo A ideia vem dele Aquilo que Deus colocou na mente dele E ele começa a conversar com os bispos Pra saber como eles vão fazer Pra viabilizar Pra que aquilo chegue nas pessoas Da maneira correta E pra que as pessoas recebam a bênção O apóstolo tem a visão Mas ele precisa de pessoas Que estejam nas igrejas De pastores De levitas De pessoas que consigam Transmitir a mensagem Conselho São as pessoas que se unem Pra definir um propósito Logo Conselho É propósito Se você pede um conselho Pra alguém Você está querendo Uma solução Pra um propósito Pra uma decisão Que você tomou Pra uma coisa Que você vai realizar E Deus disse O meu conselho Prevalecerá Conselho de Deus Deus se reuniu com quem? Pra discutir o que? O meu conselho Prevalecerá E eu farei toda a minha vontade Deus se reuniu Com Jesus Cristo E o Espírito Santo Jesus é desde o princípio No princípio era o verbo E o verbo era Deus E o verbo estava com Deus Ele estava no princípio com Deus Tudo foi feito por meio dele E sem ele nada do que foi feito Se fez Jesus No início Deus criou o céu e a terra A terra era sem forma e vazia E o Espírito Já estava ligado Sobre a face das águas Movendo tudo No princípio Eles já estavam juntos Os três E eles tiveram um conselho Uma decisão Esse conselho Era sobre a tua vida Eles decidiram a sua cor O tamanho da sua testa A cor do seu cabelo O tamanho do seu beiço Se você for negão E tem muita pessoa Que você chega assim Por que eu sou assim? Por que eu não Por que que? E se vê como um deficiente Sem entender Que desde o princípio Deus anunciou Como seria no futuro E que você é um conselho De Deus Reunido com o Espírito Santo E com Jesus Cristo E decidiram detalhes Sobre você Para que o propósito Que Deus tem na sua vida Se cumpra de maneira perfeita E eles disseram Nós vamos criar um menino Ele vai ser dessa cor Senhor, essa cor está boa? Não, escurece um pouco mais Senhor, e esse cabelo dele Está bom assim? Um pouquinho mais duro Senhor, mas mais Já está muito mais Vai gastar muito shampoo Senhor, é esse Pode pôr mais Que shampoo Eu não vou dar recurso Para ele poder usar Se não tiver Vai ficar duro Ele arruma um corte Corta para cima Corta do lado Vai no black Pega um espetinho Ele se ajeita Ele vai dar um jeito Senhor, está bom assim? Está bom Vai gastar creme Porque ele é cinza Cinzento Precisa de creme Para passar É assim que ele vai ser E a testa dele Senhor, aumente Está bom, Senhor? Um pouquinho mais Eu preciso que aumente um pouquinho mais Que ele dá um jeito Mas o que é isso? Isso é um propósito Eu estou definindo um propósito E eles fizeram um conselho E definiram detalhes Da sua personalidade Da sua maneira de ser Da sua maneira de caminhar Da sua maneira de pensar Do jeito que você é E o conselho de Deus Vai prevalecer na sua vida E ele vai fazer a vontade dele Na sua vida E se você se desviar Dessa vontade Ele vai se arrastar Você dá vontade Porque você é escolhido Você é um propósito perfeito Sua vida é um projeto perfeito E ninguém pode mudar O que Deus definiu sobre você No princípio No conselho com Jesus Cristo E o Espírito Santo E você precisa entender Que desde o princípio Deus anunciou coisas grandes A seu respeito Diga aleluia Diga glória a Deus E diga uhul Essa música Se eu não acreditasse Ela veio disso Eu falei Se eu não acreditasse O povo que está em crise aí Eles estão desesperados Sabe por quê? Porque eles não tem Para onde correr Ele vai no patrão O patrão falou O patrão falou Que o negócio está lascado Ele vai no crédito O crédito não quer abrir Ele está devendo Ele está arrebentado E ele não tem esperança Porque ele não acredita E se eu fosse como ele Eu estava perdido Como ele está Eu pereceria sem dúvida Se eu não cresço Que verei o bem do Senhor Na terra dos viventes Davi falou isso Eu estaria lascado Mas eu sei Que a minha vida É um projeto perfeito Isaías 46 Versículos 9 e 10 Feche seus olhos Eu vou ler esse versículo Para você Lembrai-vos das coisas Passadas desde a antiguidade Lembra Da sua vida De vários detalhes dela De momentos fáceis Que você passou E de momentos difíceis Que você passou Lembra Daquilo que você pensou Que você não ia conseguir Vencer E você venceu Não foi fácil Mas você venceu Você está aqui E você pensou Que ia morrer Você chorou Falou para o seu líder Para o seu amigo Ou para alguém Que não sabia Se Deus estava te ouvindo Se Deus existia Ou se Deus não existia Que você buscou a Deus Jejuou E Deus não fez nada De repente Deus te fez Vitorioso Você não sabe Como aconteceu Mas aconteceu E não foi do jeito Que você pensava Mas resolveu Seu coração voltou A se sentir feliz de novo E aí veio outra luta E você passou por ela de novo E hoje você tem outra luta E você vai vencer de novo Então Recorda-te das coisas passadas Desde a antiguidade Recorda-te que eu sou Deus Escuta Deus falando para você Recorda que eu sou Deus E não há outro semelhante a mim Eu anuncio o que vai acontecer Com você desde o princípio E desde a antiguidade Eu digo as coisas Que ainda não aconteceram Então Você pode ficar tranquilo Que isso que você está passando É passando O seu destino final É o propósito Que eu defini Você vai passar Você vai vencer E você vai viver O meu conselho Prevalecerá E eu farei Toda a minha vontade Aleluia Sabe o que é anúncio? Propaganda Anúncio Quem já viu anúncio De algum produto aí? Ele se põe na televisão No mesmo tempo que ele se põe no outdoor Ele se põe Chega no seu celular Anúncio Propaganda Deus está dizendo aqui Que eu anuncio Desde o princípio Aquilo que não aconteceu Deus faz propaganda De você No mundo espiritual Quer ver aonde? O anjo chega para Maria E fala Maria A graciada Todo mundo estava ouvindo O diabo Os capeta Os anjos Maria E quem mais estiver se perto Deus anuncia as coisas Antes de acontecer E ele chega para Maria E diz o anjo Maria A graciada Adora a Deus Você vai ter um filho O nome dele vai ser Jesus E ele vai salvar O homem Do seu pecado O diabo ouviu Deus desde o princípio Anunciou o que seria de você E é por isso Que você vive Luta O diabo Sabe o tamanho Do propósito Que Deus tem Na sua vida Porque Deus Chegou No mundo espiritual E falou Estou formando uma pessoa Assim, 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 assim O nome dela vai ser Assim, assim, assim O propósito dela vai ser Assim, assim, assim E ela vai chegar E vai alcançar Tudo que eu tenho para ela Essa é a minha palavra Deus não pode mentir E aquilo que ele falou Que vai acontecer Na sua vida Vai acontecer Deus anunciou Jesus Para que todos saibam E reconheçam Que a mão dele fez isso É por isso que ele diz Eu anuncio antes Porque eu sou poderoso Para fazer infinitamente mais Do que aquilo que você pensa Deus é o único Que pode anunciar antes Deus é o único Que pode dizer Eu vou fazer O mundo espiritual Fica assistindo A glória de Deus Se realizar na sua vida E você Vai passar os seus dias na terra Vai ser vencedor Em todas as coisas Deus vai te prosperar Deus vai te abençoar Deus vai te levar Não importa o que você está passando E não importa o que você esteja sofrendo Tem coisas escritas No livro de Deus A seu respeito E vai se cumprir Não interessa o que o diabo vai dizer Não interessa o que as pessoas vão pensar Você é um projeto perfeito Do Espírito Santo Se liga, meu filho Deus fez Deus fez uma divulgação Deus fez uma Divulgação Deus fala com o profeta E o profeta chega para alguém E conta a história Deus deu o sonho para José Você vai ser assim Assim, assim, assim Os feixes vão se curvar Ele chegou para o irmão dele Ele falou Eu tive um sonho Os feixes se curvavam diante de mim O sol e a lua se curvavam diante de mim E onze estrelas se curvavam diante de mim O diabo estava ouvindo O mundo espiritual estava ouvindo Porque Deus faz questão de anunciar Sabe por que Deus ungiu o Davi? Para o diabo saber Que aquilo que estava acontecendo em Israel Não ia continuar Porque Deus estava levantando alguém Poderoso E desde o início O diabo tentou se levantar contra o Davi A primeira luta dele foi um gigante E ele era um menino Que não tinha tanta experiência Ele tinha experiência com o urso Com o leão Mas ele não tinha experiência com o cara Que era um gigante de guerra Leão é forte Mas ele é burro O gigante não O gigante era um teste a mais O diabo estava louco para acabar com o Davi Porque Deus anunciou Por que Deus anunciou Se ele sabe que o diabo vai acabar comigo? Porque ele quer pisar na cabeça do diabo E dizer assim Eu vou anunciar Eu vou fazer E você vai tentar E não vai conseguir Lembrai-vos das coisas passadas Lembrai-vos das coisas passadas Desde a antiguidade Eu sou Deus e não Não há nenhum outro Eu anuncio O que vai acontecer Desde o princípio Deus anuncia Como será o seu futuro Antes de você existir Ninguém pode garantir O sucesso e a trajetória De um produto Antes dele existir Só Deus Abra o livro de Salmo 139 No versículo 16 E quem achou Diga aleluia Diga glória a Deus Repita comigo Os teus olhos me viram A substância ainda informe E no teu livro Foram escritos Todos os meus dias Cada um deles escrito E determinado Quando nenhum deles havia ainda De novo Leia forte Os teus olhos me viram A substância ainda informe E no teu livro Foram escritos Todos os meus dias Cada um deles Escrito determinado Quando nenhum deles Havia ainda Você era uma massinha Informe No ventre da sua mãe E foi lá no médico Fazer aquele exame Coloca lá Quando meu filho foi nascer E o médico falou O seu filho está aqui Eu falei Aonde? Aqui está o bracinho Aqui está a perninha Eu falei Esse doutor Está fumando umzão Porque não tem bracinho Tem perninha Não tem nada aqui Massinha Não tinha formato E quando você não tinha formato No mundo espiritual Você já tinha futuro Destino e nome Garantido E Deus não te chama Pelo nome da terra Deus te chama No nome do céu E quando você era Substância informe Deus escreveu Todos os seus dias E determinou Como seria o seu futuro Então Sabe o que é sofrimento? Sofrimento é Tentar fugir Daquilo que Deus Escreveu a seu respeito Levanta a mão Quem já sofreu bullying Eu nem sabia O que era bullying E nem existia bullying E eu já sofria bullying Sabe por quê? Porque eu nasci preto E quando eu era pequenininho Olha para mim Às vezes Os meus amigos Chegaram para mim E falavam assim Não era assim hoje Ô negão Hoje é legal, né? Ô negão Ô macaco Os irmãos Quando é negão chegado Tem uma liberdade Isso entende Quem é da cor Você Você tem liberdade Com um amigo seu Que você chama ele Ontem Ontem Eu ouvi um amigo Chamar o outro De umas coisas assim Que eu nem negamos Mas é liberdade Bullying É o diabo Tentando colocar Na sua cabeça Que Deus errou E se você Deixar entrar É o princípio Daquilo que O diabo quer desviar Você do propósito De Deus Então você não vai dizer Para ninguém Que ninguém é Gordo Que ninguém é preto Que ninguém é cabiçudo Que ninguém é orelhudo Se a cabeça dele É daquele jeito É porque Deus Vai fazer um boné Para entrar na cabeça dele E todo mundo vai ver É É assim Amém Irmã Você é baixinha E pequenininha Porque Deus vai criar Um salto número 39 Isso vai ficar tão grande Vai ficar tão alta Que as suas amigas Vão passar E ele vai falar assim Olha o que aconteceu Com ela E você vai fazer assim Olha o que ele fez Comigo Em vez de sorrir Você vai fazer assim Romanos 12 Rogo-vos, pois, irmãos Pela misericórdia de Deus Que apresenteis Os vossos corpos Como sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Que é o vosso culto Racional E não vos conformeis Com esse século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para experimentar Qual seja A boa, perfeita E a vontade E a boa Agradável vontade de Deus Para a sua vida Boa, perfeita E a agradável vontade de Deus Para a sua vida Não se conforme Com esse século Vou te contar A maior desgraça Que existe nesse século Chama-se WhatsApp Eu vou dizer para você WhatsApp É uma benção Porque você se comunica Porque você tem Grupos na igreja Porque você fala Com as pessoas Porque as pessoas Mandam foto para você Mas eu vou dizer para você É uma desgraça do inferno Sabe por quê? Porque o diabo entra Onde você está Antigamente as pessoas Ligavam na sua casa Se você não estivesse lá Elas tinham que esperar Você chegar E as pessoas Se conformavam com isso Onde está o Tales? Saiu Onde ele foi Está na casa Da tia Maria Nadando Sua mãe sabia Onde você estava E sabia O que você estava fazendo E se eu preciso Falar com ele Urgente 3521 2568 Tia Maria Está aí Está na piscina Está tudo certo Está tudo certo O WhatsApp veio Para você dizer o seguinte Eu estou na casa Da tia Maria Mas você está na casa Do João A menina fala Para a mãe dela Que está na igreja E está deitada Com o namorado Que é da igreja Também transando O WhatsApp permite Isso na sua vida O WhatsApp não deixa Você sentar com seu pai A sua mãe na mesa Para conversar sobre coisas Que você precisa saber Porque ele quer te ensinar Aquilo que o seu pai E a sua mãe Tem que te ensinar O WhatsApp não deixa Você orar Porque a formação Chega quando você Está pensando em orar O WhatsApp não deixa Você viver Porque essa desgraça Do inferno Tem edificado Muito menos Que destruído Sabe o que eu fiz? Eu não sou mais Controlado pelo WhatsApp Eu decidi Na minha vida Vou falar um negócio Para você Não vos conformeis Com esse século Mas transformai-vos Pela renovação Do seu entendimento Hoje Põe a mão na sua cabeça Direita assim Sua cabeça A mão direita E fala assim Eu sei Que eu sou um propósito Determinado Eu sei Que Deus anunciou Quando as coisas São anunciadas A concorrência Fica de olho E faz de tudo Para derrubar Deus anunciou Para mostrar O poder dele E para me motivar Acreditar Que eu vou chegar O diabo Vai fazer de tudo Para roubar A minha benção Eu não vou me conformar Põe a mão aí Eu vou me transformar Abaixa Sabe quem transforma você? Quem transforma você? Você Se Deus transformasse alguém Você já pediu para Deus Para parar de fazer coisas Que você está fazendo E ele não te ajudou a parar Porque quem transforma você É você Quem para de fumar maconha É você Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Deus vai te dar Um entendimento novo Através da palavra E o Espírito Santo Vai entrar dentro de você A palavra é Jesus Cristo O verbo vivo Dentro de você O Espírito Santo É Deus dentro de você Mas é você Que vai transformar você Através do novo entendimento É por isso que tem a palavra Para você entender Se não precisasse da palavra Você entendia Só com o Espírito Santo Dentro de você Quem vai transformar você É você Quem vai fazer você Parar de se prostituir É você É você que vai chegar Para sua namorada E falar assim A partir de hoje Não tem mais Nheco, nheco, tiqui, tiqui Balacé Porque o Espírito Santo E Deus falou comigo Que eu sou um propósito determinado E eu tenho que chegar A um lugar Aonde eu tenho que chegar Diga bem Quando você fala assim Deus transformou a minha vida É verdade Como que Deus transformou a minha vida? Eu tive um entendimento Através da palavra O Espírito Santo Me revelou a palavra E através do novo entendimento Que eu tive Eu me transformei Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Deus me dá um entendimento novo Através da palavra E eu me transformo Vê, fica azulzinho Não respondeu Ele viu Ficou azulzinho Não me respondeu Tá com raiva de mim Mas deixa ele E você fica controlando A vida dos outros Fica brigando O Espírito Santo tem que projetar Pra sua vida Você tá perdendo Meu filho Tá ficando velho E não tá vivendo o que Deus tem Larga esse mundo pra lá Larga essas coisas pra lá Vai viver o propósito de Deus Deus tem mais pra você Diga aleluia Satanás tem um propósito Na vida dele Desviar sua atenção E roubar seu tempo Ele veio pra isso João 10, 10 O ladrão veio para Roubar Matar E destruir Ele rouba O seu tempo O que você tem de mais precioso É o seu tempo Porque é no tempo Que Deus revela O que ele tem pra você E é através do seu tempo com Deus Que essas coisas se manifestam O diabo vem Ele rouba Ele mata E ele destrói E você não vive O propósito de Deus Ele quer distrair você Talvez eu estou apaixonado Com uma menina Ou então Eu quero fazer um projeto Eu quero fazer esse curso Eu tô envolvido com isso Aí você vai Perde dois anos da sua vida E depois termina O que aconteceu? Como a minha tia Zélia diz Desistiu Dois anos jogado no lixo Do propósito que Deus tem pra você E que dia que você vai parar De perder tempo? O diabo está distraindo você O diabo está distraindo você Se você sabe o que você tem que fazer E se você sabe que Deus escreveu uma coisa E que você tem que viver aquilo Por que você tá perdendo tempo Com as coisas que o diabo tem pra você? Você viu o que ele postou? Ele postou lá Tava lá Você foi buscar Você buscou o acesso E você está sentindo dentro do seu coração De propósito de Deus Uma coisa que foi lançada Ao vento E você foi atrás De algo Que roubou o seu tempo E Deus tá falando pra você O que você é Isaías 46, versículo 9 Os comentários que as pessoas postam Na rede social sobre você Não é a Bíblia A Bíblia diz Eu tenho um propósito na sua vida Enquanto você era uma massinha Eu escrevi todos os seus dias E eu vou cumprir Esse é o comentário que você tem que ter No seu Facebook lá Tudo tá escrito só isso Tem mil comentários Tudo tá escrito só isso Bíblia Não vai ler o que o povo vai escrever sobre você Porque a opinião que eles têm a respeito de você Não interessa Leu o primeiro Você está linda Amiga, como você está fofa Amiga, você é muito especial Cara, você tá forte, hein Aí o cara Bomba pura Aí o outro entra lá Bomba pura é sua mãe E vira um inferno O que é o sonho? Leva a sua mão E diga Eu tenho sonhos Sabe o que é o sonho? Sonho é a capacidade De se enxergar Num lugar Onde você ainda não está Mas tem certeza Que pode chegar pela fé Sonho é algo Que Deus planta no seu coração Pra te dar o gostinho Daquilo que ele vai fazer Tá longe? Parece que tá difícil? Parece que é impossível? É porque é de Deus Você quer saber Se você tá no caminho certo Ou no caminho errado? O caminho certo É o caminho da adversidade Tudo que é bom Tem concorrência E tem competição Você sonha Deus planta no seu coração Uma semente E ele fala assim Olha esse sonho Que eu estou te dando Esse sonho Que eu estou te dando É o lugar Onde você vai chegar Sonho é a capacidade Que o homem tem De se imaginar Onde ele ainda não está Mas ele vai chegar Pela fé Diga amém Quantos têm sonhos? O diabo sabe o que é um sonho Paulo disse Coríntios 1,18 Que pra eles O evangelho da cruz é loucura Pra nós é poder de Deus As pessoas têm certeza Que ficar aqui no acampamento Nesse calor Ouvindo palavra É loucura Pra nós é poder de Deus No carnaval No carnaval Você aprende Sabe o quê? O que todo mundo já sabe Prostituição Desgraça Adultério Traição Tudo que existe De lista lá E a maioria das pessoas Estão lá Pra eles É loucura sonhar É loucura acreditar Eles vão pra realizar Porque eles vivem Das realizações deles Eles vivem do que eles fazem Do que eles veem E nós vivemos pela fé E sabe o que a palavra diz? 1 Coríntios 1,18 Pra eles O evangelho da cruz é loucura Pra nós é poder de Deus Eu sei o que Deus tem pra mim E isso vai acontecer Como é que eu sei O que Deus tem pra mim? Dentro do seu coração O sonho que você tem Sabe o que significa Romanos 4,17 Abre aí Como está escrito Por pai de muitas nações Te constituir perante aquele No qual creu O Deus que vivifica os mortos E chama a existência As coisas que não existem Sabe por que Deus chama a existência As coisas que não existem? Sabe o que significa Romanos 4,17 Deus não faz cálculos Se ele prometeu Alguma coisa pra você E não tem jeito De acontecer aquilo Humanamente falando Deus vai trazer A existência Alguma ideia E alguma maneira Alguma pessoa E alguma coisa Que faça aquilo acontecer Então Não pense na sua cabeça Em pessoas que podem te ajudar E em caminhos humanos Porque o que Deus vai usar Pra que você possa chegar No lugar onde você tem que chegar É algo que ainda não existe E ele vai fazer existir Só pra abençoar você Diga aleluia Ou aleluia Sabe o que significa 1 Coríntios 2,9 Abre aí Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração Humano O que Deus tem preparado Pra aqueles Que o amam Olhe pra cá No mundo espiritual Eles sabem Humanamente Eles nunca viram Nunca ouviram E jamais penetrou No coração humano Eles não sabem Como Deus vai fazer Eles não conseguem enxergar Como Deus vai fazer Olhos nunca viram O que Deus vai fazer Ouvidos nunca ouviram A maneira que Deus vai fazer O homem não conhece O caminho Que Deus vai usar Pra abençoar Você O homem nunca ouviu falar O homem nunca viu A maneira que Deus vai usar Pra abençoar você Porque você é um propósito específico E existe um caminho específico De Deus Só pra você Jamais penetrou no coração Humano O humano não vai entender É por isso que ele te chama de louco É por isso que ele te chama de pirado É por isso que ele te chama de careta É por isso que ele te chama de louco Ele não consegue entender E aquilo que o homem não consegue entender Ele chama de loucura Pra nós é poder de Deus E nós vivemos loucura Porque nós somos apostólicos E o que Deus prometeu Deus vai fazer E o diabo não pode impedir E a gente mete o pé na cabeça dele E vive o que Deus tem pra nós É assim que é E acabou Diga amém Diga amém É por isso que quando você Revela os seus sonhos Para as pessoas Ela fala assim Mas como é que você pensa Que isso vai acontecer Isso é loucura Desanima a sua fé Ela fala Isso não pode acontecer Fulano é sonhadora demais Fazem rodas De escarnecedores E começam a falar Que você está louco E por isso que a palavra fala Ei Bem-aventurado um homem Que não anda segundo O conselho dos ímpios Conselho de quem não conhece a Deus Você está louco O que Deus tem pra mim É espiritual Olho não viu Nem ouvido ouviu Eles não conhecem o caminho Vou receber conselho De quem não conhece o caminho Seu conselho está na palavra Hã? Não se assenta Na roda dos escarnecedores Porque na roda dos escarnecedores Você vai ouvir coisas naturais Que vão desanimar a sua fé O homem espiritual Medita na lei do Senhor De dia e de noite Por que ele medita? Porque ele está lendo sobre ele O que vai acontecer com ele O que vai acontecer no futuro dele Ele é Israel A sua nacionalidade, meu filho Você não é brasileiro Você é brasileiro aqui Você é brasileiro A sua carteira de identidade A sua carteira de identidade do céu É um livro que Deus escreveu sobre você E o número da sua identidade no céu É outro E o nome dele O seu nome está escrito lá O seu nome é outro Você é Israel Aleluia Diga amém Segue, 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 segue Sabe o que significa Efésios 3,20? Abre lá Isso aí eu aposto Falo toda hora Ora aquele que é poderoso Pra fazer infinitamente mais Abundante Infinitamente mais Do que tudo aquilo que pedimos Ou pensamos E o povo para aí Ora aquele que é poderoso Pra fazer infinitamente mais Do que aquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o seu poder Que opera em nós Sabe o que significa Segundo o seu poder Que opera em nós? Se o poder de Deus Operar em você Deus está falando o seguinte Nesse versículo Sabe o que significa? Eu sou poderoso Pra fazer infinitamente mais Mas eu não posso fazer Se meu poder não operar em você Eu sou poderoso Deus está dizendo Na nossa língua Eu consigo fazer Infinito Quem já foi criança aqui Alguém chegou e falou assim Você me ama Eu te amo Que tanto Daqui até onde? Daqui até no céu E você? Daqui até no segundo céu E você? Eu te amo até no infinito Sabe o que é infinito? Deus é poderoso Pra fazer Eu vou tirar infinitamente Infinitamente É Infinito Deus é poderoso Pra fazer Infinito Você me ama Até quanto? Eu te amo daqui Até o infinito Deus é poderoso Pra tirar você Dessa cadeira de plástico E te levar Até o infinito Pra realizar O que ele pode fazer Na sua vida Segundo o poder dele Que opera na sua vida Então você vai sair daqui Permitindo que o poder de Deus Opere na sua vida Pra que ele possa realizar Diga aleluia Levanta a sua mão E diga Jesus Jesus Diga de novo Jesus O que foi Jesus? Sabe o que foi Jesus? Abra sua Bíblia comigo Em Gênesis Capítulo 2 Versículo 7 Então formou o Senhor Deus O homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas O fôlego de vida E o homem Passou a ser Alma Vivente Foi por isso que Jesus Teve que vir pessoalmente Por que que Jesus Teve que vir pessoalmente? Por que que Deus Teve que se sacrificar? Porque Jesus Cristo Era Deus Deus formou o homem Do pó da terra E soprou Nas suas narinas O fôlego de vida E ele passou a ser Alma vivente Por isso Que Jesus Teve que vir pessoalmente Salmo 138 2 Vou ler pra vocês Quem achou? Diga amém Prostrar-me-ei Para o teu santo Templo E louvarei o teu nome Por causa da tua misericórdia E da tua verdade Pois magnificaste Acima de tudo O teu nome E a sua Palavra Diga teve que vir pessoalmente Porque ele formou o homem Do pó da terra E soprou nele O fôlego de vida Estabelecendo assim Um princípio Números 23 19 Eu vou ler pra vocês Quem achou? Diga amém Deus não é homem pra mentir Nem filho do homem Pra se arrepender Porventura Tendo ele prometido Não fará Ou tendo falado Não Cumprirá Segundo Timóteo 2 13 Alguém Acha e lê pra mim Aqui na frente De vocês que estão aqui Pega o microfone aqui E lê Outra pessoa Abre pra mim Malaquias 3 6 Aqui na frente também Segundo Timóteo 2 13 E Malaquias 3 6 Aqui é qual? Segundo Timóteo Escutem Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois de maneira nenhuma Pode negar-se A si mesmo Ele não pode, né? Mas Deus não é poderoso? Ele não pode tudo? Achei uma coisa Que ele não pode? Não pode negar-se mesmo Então Deus tem um limite Ele não pode negar Que ele é Deus Então ele não pode Diga comigo Deus Deus Tem Tem Um limite Um limite Mexeu com as suas convicções Diga de novo Deus Deus Tem Tem Um limite Um limite Coisa está ficando séria Malaquias 3 6 Passa para ele Por favor Fica aqui você Porque eu O Senhor Não mudo Por isso vós Ó filho de Jacó Não sois consumidos Outro limite Ele não muda Ele não pode se negar E ele não muda Dois limites Você muda Então você não tem limite Deus tem Deus tem Você nega a si mesmo Você fala coisas que você não faz E planeja coisas que você não realize Então você nega a si mesmo Ele não Deus não pode se negar É um limite dele E outra coisa que ele não pode fazer Ele não pode mudar Então pode sentar Eu vou dizer para vocês Por que Jesus Cristo teve que vir Guarda isso no seu coração E você nunca mais vai esquecer Olhe para mim E presta a maior atenção da sua vida Porque é aqui Que a palavra se fecha Quando Deus Cria o homem Ele forma alguém Do pó da terra Isso foi revelação Do Espírito Santo para mim Só que o homem Não se movia O homem Não conversava O homem Não pensava O homem Não andava Ele era Um boneco Como Aquele de cera Que tem lá Naquele museu de cera Parado Com as formas E tudo organizado Mas ele não tinha O poder De Ter Vida E aí Deus Estabelece um princípio Ele chega no homem E sopra dentro dele O fôlego De vida O que significa Fôlego de vida O espírito Do homem Saiu de dentro Da boca De Deus E a partir do momento Que Deus sopra dentro dele O fôlego de vida Ele passa a ser Alma Vivente Diga comigo Alma Vivente O seu espírito É aquilo que você é A sua alma São os seus sentimentos Certo? Quando você está triste A sua alma está triste Mas o seu espírito Não está triste Se você levar A sua tristeza da alma Para o espírito Você está acabado Eu posso não ter dinheiro Para pagar minha faculdade E ficar dois meses E receber cartinha Na minha casa E a minha alma Se sentir triste Porque tem dois meses Que eu não pago Mas se você Se deixar abater Pelo sentimento Da sua alma Você vai enfraquecer O seu espírito E você vai morrer Deus estabeleceu Um princípio Eu preciso dividir O homem em três partes Porque se ele for Uma parte só Ele vai tomar um tiro E vai morrer E eu não estou falando De arma Eu estou falando Que três O homem existe De três maneiras Porque o diabo Ataca uma Ele tem outra O diabo ataca outra Ele tem outra Os seus sentimentos Não podem definir Quem você é Você é o que você é E os seus sentimentos Você sente Você ora Você clama E Deus ajuda você a resolver Se você deixar os sentimentos Da sua alma Olha para cá Essa é a palavra Mais importante Da sua vida Você precisa saber Quem você é Como é que você está Irmão? Eu estou abatido O que aconteceu? Minha mãe Ou meu irmão Meu namorado Fez isso 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 Comigo Vamos para a igreja? Vou não Estou malzão Você transferir O sentimento Da sua alma Que é onde você Sente as coisas Para o seu espírito Impedir o Deus De falar com você Nós achamos aí Mais um limite De Deus Quando Deus Sopra no homem O fôlego de vida Ele estabelece Um princípio Qual o princípio? Um corpo Precisa De um espírito Para Estar Vivo E um espírito Precisa De um corpo Para Ser Legal Quantos estão entendendo O que eu estou dizendo aqui? Quem já encontrou Algum espírito Aí na rua? E chegou para você Em forma de fantasma Que aparece no desenho E falou Já encontrou alguém? Algum? E você não pode encontrar Sabe por quê? Porque ele não tem legalidade Para se mover nesse plano Por isso que existem dois O mundo espiritual E o mundo natural O que acontece no mundo natural É reflexo do mundo espiritual O demônio é? Ex? Ex? Um ser ex? Deus é um ser ex? O demônio O diabo Não pode se mover Nesse plano Se não tiver um corpo Porque Deus estabeleceu Soprando no homem A vida Partes diferentes Um espírito Precisa de um corpo Para ser legal E um corpo Precisa de um espírito Para estar vivo Por isso que o médico Sabe como o homem funciona Ele sabe que o coração bate Bom meio O sangue pelas veias E aí artérias E vai e tudo acontece E o pulmão E o ar E o oxigênio E tudo que acontece A quebra das moléculas Você respira Você tem vida Você tem energia A principal fonte de energia Do músculo é a gordura Então você Tudo O médico sabe como tudo funciona É uma máquina Mas se o seu carfundir Você leva ele na oficina de novo E o cara faz o diagnóstico O problema do seu carro São as bobinas Então temos que trocar as bobinas Três bobinas Quanto custa? Tanto O carro não está funcionando mais O carro está morto Eu fui ligar o carro Ele funcionou um pouco E quando chegou no semáforo Ele Morreu Ele já está morto Você leva Troca as bobinas E o carro morto Volta a existir Porque ele não tem vida Ele é uma máquina Se o médico sabe Todo o funcionamento do homem Porque quando o homem morre De problema no coração O médico Morreu Então é o seguinte De que ele morreu? Problema no coração Troca o coração dele Põe o coração que está batendo Faz uma máquina Voltar o coração dele Bater E ele vai ter vida de novo Por que ele não volta a viver? Por que eles ficam desesperados Sentando Ressuscita Aperta o peito dele Dá choque nele Porque todo mundo sabe Os homens sabem Os médicos sabem Todo mundo sabe Que a vida dele Não está na mão das máquinas Nem na mão dos órgãos Que está funcionando Existe algo superior Dentro dele Então Gente Movimenta Faz massagem Aperta Porque se o espírito dele Sair dele Ninguém vai poder Trazer ele de volta Deus estabeleceu um princípio Dentro do homem Existe um sopro meu E é o sopro meu Que faz o homem viver Não é a máquina A máquina eu criei primeiro Depois eu soprei Para entender E para que o homem entenda Que você é vivo Se Deus permitir que você vive Você está de pé Porque existe o hálito De Deus Dentro De você Eu preciso terminar O diabo Sabia do propósito de Deus Do plano de Deus Deus criou a mulher e o homem Tirou um pedaço da mulher Tirou um pedaço do homem E fez a mulher E os dois estavam lá E o diabo sabia O propósito de Deus Para eles E o diabo tentou interferir Ei Deus se encontrava Com o homem Na viração do dia Porque estava marcado E o homem esperava Deus Olhe para mim Deus só vai se encontrar Com você Se você O esperar E se você Encontrar com ele O diabo Precisava atrapalhar O propósito de Deus Precisava destruir O que ele fez? Ele usou um corpo Porque ele é espírito Espírito não pode agir No plano natural Sem um corpo E corpo para ter vida Precisa de Espírito Por que você acha Que o diabo possui pessoas E a pessoa Começa a orar A pessoa O que é que fulano tem? Está endemoniado O diabo está no corpo dele Fazendo aquilo Que ele está vivendo Minha vida está uma desgraça Eu estou triste Não sei o que Aí o apóstolo foi lá Orar esses dias O cara manifestou legião Quem estava lá no hall? Manifestou legião A legião estava nele Usando ele Para destruir a vida dele E destruir a vida De outras pessoas Então o diabo usa A serpente Diga comigo Serpente É um corpo Então o diabo entrou nela E começou a conversar Com a mulher Porque ele para conversar Ele precisa de um corpo E por que que Deus Não interferiu? O plano Olha para cá O plano de Deus Era perfeito Havia o homem A mulher E o jardim E sabe qual a ordem Que Deus deu para Adão? Meu filho Trabalhe Multiplique Leva sua mulher Para comer um abacaxi Ali naquele negócio Ali no pé de abacaxi Leva para comer Balancia Leva para comer maçã Amendoim E ferve Você tem que encher Isso aqui de gente Meu filho E ele falou Senhor é nóis Sabe qual foi a ordem Que Deus deu para o homem? Enche isso aqui Para mim meu filho Trabalhe E ela chegou bombando E falou é nóis O diabo falou Imagina isso aqui Cheio de gente feliz Imagina isso aqui Cheio de pessoas Que se encontram com Deus Todos os dias Imagina isso aqui Cheio de pessoas Que se relacionam com Deus Que encontram com Deus Na viração do dia Às seis horas da tarde Cheias do Espírito Santo Imagina isso aqui Cheio de poder Cheio de alegria Cheio de força Imagina isso aqui Cheio de pessoas Que acreditam em si Imagina isso aqui Cheio de pessoas Que sabem que Deus Fez delas E constituiu Soprou dentro delas O fôlego de vida Imagina isso aqui Cheio de pessoas Que sabem quem são Que são propósitos Imagina pessoas Que são aquilo Aquilo que está escrito Em Isaías 46 Versículo 9 Imagina isso aqui Pessoas Que vão viver Aquilo que Deus Desenhou para elas Aquilo que está lá em cima Porque eu já estive lá E eu sei que Deus Tem projetos para o homem Na terra Eu não posso deixar isso acontecer Todas as vezes que o diabo Sabe que Deus tem um propósito Para a sua vida Ele vai tentar te destruir A cobra fala com a mulher A mulher estava viajando tanto Que conversou com a cobra A cobra não fala Se você estiver conversando Com a cobra Se liga Se enche do Espírito Santo Para você saber Que serpente não fala O que acontece? Olhe para mim Presta atenção Presta atenção O diabo fala com a mulher A mulher comete um pecado E dá para o marido a fruta E eles perdem O relacionamento com Deus O pecado entra na terra E a chave Do domínio Que Deus tinha sobre o homem Foi entregue para o diabo Olhe para cá Naquele mesmo momento O diabo tentou Dar uma finta em Deus E você vai abrir A sua Bíblia aí agora Comigo Oh, aleluia Diga aleluia Diga aleluia Gênesis 3,15 Porém, inimizado entre ti E a mulher, Satanás Entre a tua descendência E o meu descendente Este ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Olhe para mim Você nunca ouviu isso Você vai ouvir pela primeira vez Que Deus me falou Sabe por que Jesus teve que vir? O seguinte Deus Não poderia interferir Quando a serpente Falou com Eva Porque Deus é espírito E ele precisava de um corpo Para interferir Eva Ela não queria que Deus Estivesse perto dela Porque ela estava em desobediência Ela estava rejeitando a presença de Deus E como Deus não tinha o corpo de Eva Para interferir na relação Que ela estava tendo com o diabo Deus não pode interferir Porque Deus não pode mudar Porque Deus não pode mudar Porque Deus não pode voltar atrás Numa coisa que ele faz Oh, porque Deus não pode O que ela leu aqui em Timóteo? Ele não pode negar-se Ele estabeleceu o princípio Que era o corpo com sopro de vida Então precisaria de um corpo Eva não deu lugar Para o corpo dele A serpente enganou Deus não pode interferir Entrar dentro do seu corpo Se for contra a sua vontade Entende? O Espírito Santo Não entra no seu corpo Se for contra a sua vontade E aí No mesmo momento que Deus Viu o que o diabo fez Ele falou Diabo é o seguinte Eu vou botar a inimizade Entre você e a mulher Entre a tua descendência E a descendência dela Ele O descendente dela Vai pisar na sua cabeça E você vai ferir o calcanhar dele Não importa Mas ele vai pisar na sua cabeça Sabe o que Deus está dizendo? Diabo Eu sei que você fez isso Mas eu Vou criar um corpo Um corpo Eu vou colocar esse corpo Dentro de uma mulher Ele vai crescer E eu vou entrar dentro dele E pessoalmente Eu vou vir na terra Legal no corpo E vou pisar na sua cabeça E vou dar a vitória Para o meu povo Se você entende essa palavra Levanta a sua mão para o céu E dê glória a Deus É o Espírito Santo Aplausa o Espírito Santo Com força Meu filho Com força Força Pressão Pressão Fica de pé Perguntou para Deus E Deus respondeu para ele Eu vou criar uma mulher Eu vou pôr ela na terra E dentro dessa mulher Eu vou formar um corpo Eu vou pôr ele lá Não vai ser homem Porque o meu negócio com você Sou eu e você Não vai entrar homem Em espermatozoide Em mulher para criar não Porque eu Não venho de homem Eu venho Porque eu sou Então é o seguinte Diabo Eu Vou cumprir a minha palavra Eu soprei E estabeleci um princípio Corpo é uma coisa E espírito é outra Então Eu poderia te destruir aqui agora Mas se Deus faz isso Ele deixa de ser Deus O mundo espiritual Fica de olho naquilo que ele falou O mundo espiritual Fica de olho naquilo que ele estabeleceu E por isso que Moisés perguntou Senhor O que eu vou dizer para eles Que o senhor é Diga a eles que eu sou Eu não minto Eu não volto Eu não falo duas coisas Se eu falei que vou fazer Eu vou fazer Se eu falei que vou cumprir Eu vou cumprir E se eu estabelecer um princípio Ainda que eu tenha que descer lá pessoalmente Para estabelecer E para cumprir Eu desço Mas eu não mudo Eu desço lá Mas como é que você vai descer aqui Eu vou pôr o corpo dentro da mulher Eu não tenho que cumprir o que eu falei Vou pôr o corpo dentro dela Ele vai crescer Eu vou entrar dentro dele E eu vou ficar lá Quando Jesus nasce Quando Jesus fica sabendo Os magos chegam Vem comigo Dá a notícia Vai nascer o rei de judeus E imediatamente o diabo entra no rei Herodes E procura matar Porque o diabo tenta matar O propósito de Deus Porque ele sabia Deus falou com ele Deus anunciou Lembra do princípio? Anunciei Olha o anúncio de Deus Em Gênesis 3.15 Estou anunciando o mundo espiritual Vou pôr a inimizade Entre o descendente E o descendente dela Ele vai pisar na sua cabeça O diabo falou O que? Está vindo um aí Que vai pisar na minha cabeça? Está vindo um aí Que vai me destruir? Está vindo um aí Que vai salvar o povo? Eu vou me levantar Contra ele Enquanto ele é pequeno Porque depois que ele cresceu O que eu vou poder fazer? O diabo está levantando contra você Porque você ainda é pequeno Mas fica tranquilo Deus está cuidando de você Porque você é um propósito dele Quando você era massa informe Deus te colocou no ventre da sua mãe Você não é coisa de homem Você é coisa de Deus Você é um propósito de Deus O diabo sabe quem você é O mundo espiritual sabe quem você é E ele vai fazer de tudo Para impedir você De chegar aonde você tem que chegar Mas a palavra de Deus Para você é essa Ele vai ficar pegando o seu pé Ele vai ficar cutucando o seu calcanhar Ele vai ficar misturando com você Tentando tup 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 Bicar o seu calcanhar Sabe o que incomoda? Você fica assim ó Calcanhar Mas quando ele estiver incomodando O seu calcanhar E você perceber que ele está no seu calcanhar Levanta o seu pé E cumpra Gênesis 3.15 Pisa na cabeça do diabo Porque é seu Olhe para cá E aí Deus coloca o corpo Os anjos Imagina os anjos perguntando É o seguinte Como é que vai fazer? Gabriel vai lá e fala para ela Que ela vai ficar grávida Ela vai ter um filho Vai pôr o nome dele de Jesus E que ele vai salvar o povo Porque sou eu Vai lá e fala Maria é graciosa Senhor se o mundo te fala Que vai ter um filho O nome dele vai ser Jesus Ela salvou o povo e foi embora Isso é com Deus Os anjos perguntando Deus só vai entrar dentro de uma mulher? Eu vou entrar porque eu tenho que cumprir o que eu falei Eu estabeleci um princípio Eu tenho que cumprir Deus desce na terra Entra dentro de Jesus E Jesus vem Qual a função de Jesus na terra? Pisar na cabeça do diabo Então ele vem Desde o princípio de tudo Herodes tenta matar Aí Deus fala para ele Ô José Sai daí e vai para lá Vai para o Egito Fica ali porque o bicho está pegando aqui Por que Deus não escondeu José Dentro de uma bola de aço? Ou pôs ele num foguete Foi para a lua Deixa ele na lua Até ele crescer Deixa ele aí Para ele ser fortalecido na luta José pega ele Põe ele em cima do cavalo Do camelo Põe ele em cima do cavalo Sai correndo Eu vou te falar para onde você tem que ir E você sai correndo para lá O diabo vai armar estratégia para você E você vai ser forjado nisso E quando Jesus está cavalgando lá Ele vai entender que o bicho pega na terra Deus não protegeu não Vai nascer aonde? Qualquer lugar Eu quero berço de ouro não Eu quero nascer A hora que eu nascer A hora que eu crescer E a mãe de Jesus Chega para ele e fala Onde você estava menino? Você vai se procurar Mãe Meu negócio está ligado Eu vim aqui para fazer um manto e tudo Jesus transforma a água em vinho Jesus Acabou o vinho Onde você estava? Mulher Se liga Eu vim aqui para fazer O que meu pai me mandou fazer A senhora está ligada Porque foi a palavra que a senhora recebeu Então mãe é o seguinte Fica aí Que eu estou aqui Eu sou Deus mãe Eu sou Deus Eu não sou esse homem da carne Eu não sou esse homem aqui Você está olhando para mim Você está vendo um homem aqui Você até pensa que você pode me dar ordem Tudo amém Eu respeito Mas olha é o seguinte Eu sou Deus Eu estou aqui com um propósito Eu sei o que está acontecendo nessa festa E eu vou transformar Não é o homem que vai dizer o que você tem que fazer Não é o homem que vai falar onde você vai chegar Não é o homem que vai entender a hora que você vai fazer um milagre E não é o homem que vai saber Quando a água vai se transformar em vinho Você é propósito específico de Deus O homem não tem que saber onde você está O homem não tem que saber o que você está fazendo O homem não tem que falar que é a hora que você tem que fazer A hora que você tem que gravar A hora que você tem que cantar A hora que você tem que pular A hora que você tem que sair do seu trabalho A hora que você tem que voltar A hora que você tem que voltar Você é específico Isaías 46, 9 e 10 Você é específico Israel Se liga aqui Jesus Cresce e começa a fazer a obra Já viu Jesus expulsando demônio assim Em nome de Jesus No meu nome mesmo Sai vazado É o seguinte Diabo Eu agora Chamo os apóstolos E nós vamos levantar um clamor aqui Não Sabe o que Jesus estava fazendo? De madrugada ele estava em oração Mas Jesus precisava orar Sabe o que Jesus precisava orar? Sabe o que você tem que orar? Porque um corpo Precisa de um espírito Para ter vida E um espírito Precisa de um corpo Para ser legal Se você não ora Deus não tem legalidade De agir na terra Porque se ele age Sem você orar Ele deixa de ser Deus Porque ele estabeleceu um princípio Um espírito Tem que estar dentro de um corpo Para que esse corpo Se torne legal E um corpo Precisa de um espírito E o espírito Para agir Precisa de um corpo Para se hospedar Então notícia Quando você ora Deus se hospede em você E o projeto que está no céu Escrito a seu respeito Começa a se desenrolar E se você não ora Deus não tem autorização De trabalhar No mundo espiritual Porque esse é o limite dele Ele não pode negar E ele não pode mudar Deus tem limite Dentro daquilo que ele falou E Jesus ficava de madrugada Orando E quando ele chegava na terra Ele falava para o diabo assim Sai O diabo fala Nossa O homem passou a madrugada Na conexão com Eu não sei nem O que ele falou com ele Eu sei que eu tenho que sair O diabo sabe Que quando você tem conexão com Deus Ele tem que sair Ele não sabe nem o que você falou Mas ele tem que sair Porque ele também obedece o princípio Quem ora Afugenta o diabo E o discípulo fala Jesus por que nós não podemos expulsar Vocês não oram Deus não tem conexão com vocês Vocês estão ouvindo o que eu estou falando Mas vocês não oram Nem uma hora vocês podem vigiar comigo Vocês estão dormindo aí A hora que vocês precisam de autoridade Por isso que eles só puderam fazer as coisas E serem homens de Deus E mulheres de Deus Quando eles foram cheios do Espírito Santo Em Atos 2 Quando o Espírito Santo não está agindo Dentro de você Você não é nada Fechou O diabo pega no pé de Jesus Todo o tempo E acha que tirou a vida de Jesus Jesus foi tentado no deserto E o diabo chega para ele e fala assim Você não é filho de Deus? Renascer Você não é filho de Deus? Por que você está passando por dificuldade? Você não é filho de Deus? Por que você não transforma essa pedra em pão E come 40 dias sem comer? Isso é coisa de filho de Deus Você é poderoso Eu sei quem você é Eu sei quem você é Você é filho de Deus Você está aqui Você tem um propósito Deus escreveu tudo sobre você Quando você era uma substância informe E você está aí passando fome Tentando entrar na mente de Jesus Fazer ele ficar desesperado Ele falou O diabo é o seguinte Eu não vivo De satisfazer minhas necessidades Eu estou com fome Mas eu não vivo Se eu estou com fome Se eu não estou com fome Se eu tenho Se eu não tenho Eu vivo De uma palavra Que procede Da boca de Deus Jesus está dizendo para ele Já está escrito no início Sobre mim E já está definido E você não pode fazer nada Quando eu era a substância informe No ventre da minha mãe Já estava determinado Já estava escrito Deus já tinha falado E você não pode mudar Lembra da notícia Gabriel chegou Maria lá sozinha E o anjo falou Maria A graciada Você vai receber O filho Jesus Cristo As mina Você vai receber Diabo Você está ligado Quem eu sou Eu sou isso E você sabe Que a minha fonte Não vem daqui Eu estou com fome Estou passando por necessidade Mas eu sou um propósito Eu vivo da palavra Que Deus falou sobre mim Que eu vou ser E eu vou ser E você não pode mudar Cala a boca Sai fora E aí Jesus morre O diabo Matei o cara Que veio construir o propósito Agora acabou Agora acabou Jesus entra no inferno Mete o pé Na porta E pega a chave Lembra aquela chave Que você do domínio Aquela chave do domínio Que você pegou Quando o homem pecou Eu não te falei Eu não te falei Que eu ia entrar dentro do homem Eu ia vir aqui Para restaurar as coisas E não me dá essa chave Aqui agora Jesus toma a chave Na mão do diabo E reestabelece a conexão Do homem com Deus Para que os propósitos Possam se cumprir novamente Você está liberado Para viver o propósito De Deus novamente E Jesus quis Se você pode viver O propósito de Deus novamente Ninguém pode impedir Porque quando o pecado vier Quando o diabo te desconectar Você se ajoelha E se humilha E se o meu povo Te chamo pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter Seus meus caminhos Vou ouvir do céu Pai doarei seu pecado Propósito E vou fazer o que tem que fazer Diabo Você lembra lá do princípio Que eu te falei Lá em Gênesis 3,15 Eu te falei no princípio Eu vou entrar dentro do corpo Porque precisa da sua cabeça Cumprir meu filho E dentro do corpo E tem mais Voltando que você é trouxa Eu não podia entrar aqui no inferno Como corpo Porque corpo Não pode entrar no inferno Só espírito Por isso que você não vai para o inferno Com o corpo Vai com o espírito Aí Jesus falou assim Você pensou que você me matou? Você não me matou não Eu que entreguei a minha vida Para que o meu espírito Fosse liberado do corpo E eu pudesse vir para o inferno Mas como é que Jesus foi para o inferno? Ele foi para o inferno Porque não era Jesus Ele estava levando sobre ele O seu pecado Ele estava levando sobre ele A sua culpa Ele estava levando sobre ele A sua dor Ele estava levando Sobre ele O que o mundo inteiro fez de errado Ele estava levando sobre ele Então como ele estava em pecado Por estar levando o pecado Nas costas e na cruz É determinado E quem morre em pecado Vai para o... Ele chega lá e toma a chave do diabo E fala assim Eu estou aqui Porque eu estou levando o pecado dele Não é o meu Então me dá a chave Olha que eu estou saindo E agora é o seguinte O Deus Que ressuscita os mortos E que traz à existência Coisas que não existem Agora você está morto Primeiro que você vai voltar para o corpo Eu vou estabelecer uma nova regra aqui agora E eu posso voltar Trazendo à existência Coisas que não existem E ressuscitando mortos Lembra que eu falei na minha palavra Que eu ressuscito morto? Então, estou voltando Ressuscitou Ensinou o discípulo O que tinha que fazer Encheu eles do Espírito Santo Colocou dentro deles a vida dele E dois mil e tantos Quase dois mil e vinte anos depois Está tudo rolando Com força No propósito de Jesus Eu estou ligado No propósito dele Você E toda a terra E nenhum vai se perder Em nome de Jesus Quando o diabo pensa Que te derrubou Meu filho Você fala assim Você quer ver o diabo correr Você fala assim Senhor, ontem eu fiz Aquele negócio Que eu não queria fazer Que eu não podia fazer Eu falei aquele negócio Que eu não podia falar Só que agora Eu vou entrar debaixo Do poder do sangue de Jesus Aí o diabo fala assim Ai, ai, ai A roda começou a girar de novo O motor do propósito Quando você levanta De madrugada para orar O diabo fala assim Ai, ai, ai Aquela conexão Que Jesus tinha O bicho vai pegar Eu preciso arrumar uma coisa Para impedir ele A única coisa que o diabo Pode fazer com você É fazer o motor para Quem quer restabelecer A sua conexão Com o Espírito Santo E viver o propósito de Deus Você vai Você vai sair do seu lugar Nós vamos empurrar Essas cadeiras Tudo para trás Todas Isso é muito sério Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E se converter Do seu nosso caminho Eu vou ouvir do céu Eu vou perdoar o seu pecado Eu vou sarar a sua terra Deus está dizendo para você Que vai sarar a sua terra Deus está dizendo para você Que vai sarar a sua terra Pessoal lá Por que eu estou confessando Porque eu quero ligar uma chave Eis que eu vos dou a chave Do reino dos céus E aquilo que ligares na terra Será ligado no céu E aquilo que ligares na terra Será desligado no céu E isso só pode acontecer Se houver conexão Essa chave Só é entregue Por Jesus Na mão de quem tem conexão Com ele Confessa Mas confessa querido Diferente Fala assim Deus Deus me perdoa Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Por que eu agei dessa maneira A sua palavra diz Que o espírito está pronto Mas a carne é fraca E a minha carne vacilou Senhor Levanta a sua mão para o céu As duas E diga assim Diabo Deus No princípio Anunciou Quem eu era E eu vou agora Recordar para você Quem sou eu Diga Isaías 46 Versículo 9 Eu estou me lembrando De tudo que eu já vivi Até hoje Até hoje Diabo O meu Deus É o único Deus Semelhante a ele Não há Foi ele quem disse No princípio Ele anuncia O que vai acontecer Desde a antiguidade Satanás As coisas Que não aconteceram Ele já anunciou O que está ligado na terra Está ligado no céu E o que está no céu Desce para a terra Venha ao teu reino Venha ao teu reino E seja feita a tua vontade E que venha ao teu reino Do céu para a terra Na minha vida E seja feita a tua vontade Que o livro da terra Que está em branco Agora Se encha Das palavras do céu Que foram escritas Quando eu era Substância e fome Diabo Lê agora O livro novo E se prepara Você pode mexer No meu calcanhar Mas o meu pé Está pisando A sua cabeça Em nome de Jesus Eu sou mais que Vestedor em Cristo Jesus E não tem essa E não tem essa E não tem essa Israel Espírito Santo Eu Eu não quero mais viver Longe da tua presença Meu Senhor Hoje Vou voltar Vou dar É o início De tudo De quando Eu me Você ficou aí Com essa edição especial Do culto ministrado Pelo Thales Roberto No acampamento 2016 Essa palavra de Deus Eu tenho certeza Que vai transformar O seu interior Venha conhecer mais Sobre a galera do O2 Você pode nos acompanhar Nas nossas redes sociais Ou você também pode estar conosco Em todas as igrejas Renascer em Cristo Porque em todas elas Tem a galera do O2 Para você conhecer Para saber onde tem a Renascer em Cristo Mais próxima a sua casa Ligue na nossa central de informações Ou acesse o nosso portal oficial WeGospel.org.br E lá Você vai conhecer mais Sobre a igreja Renascer E sobre Essa galera do O2 Sobre os nossos eventos Sobre tudo aquilo Que nós fazemos Você pode também estar No Renascer Hall O Adoutor Almeida Lima 1290 No bairro da Moca Zona Leste de São Paulo Sempre tem uma Renascer em Cristo Mais próxima a sua casa E nós estamos de portas abertas Esperando por você E pela sua família Eu por exemplo Sou o Pastor Renato E te aguardo na Renascer Perdizes Rua João Ramalho Número 909 É isso aí Que essa palavra Ela realmente Toque o seu coração E que ela supra Todas as suas necessidades Até o próximo culto Aqui na Rede Gospel de Televisão Deus te abençoe Tchau 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 Tchau